Oi pessoal, a dica de hoje é para quem está em dúvida entre um carro zero ou um carro usado. O carro zero tem toda aquela magia, o cheirinho de carro novo, mas alguns pontos têm que ser considerados antes da compra. Primeiro, é que um carro zero desvaloriza muito logo no primeiro ano. No melhor cenário possível, você vai perder entre 4,5% a até 20, 30% do valor do carro logo no primeiro ano. Então, a compra deve ser considerada se você quiser ficar por bastante tempo com o carro. Porém, algumas financeiras e alguns bancos colocam taxas menores para carro zero, então pode ser uma argumentação válida na hora da compra. Já o carro usado não sofre tanto com a desvalorização, porque ele já perdeu um pouquinho do seu valor ao longo dos anos. Então, ele é uma compra indicada para quem está atrás de um melhor custo-benefício. Quem quer um usado, deve procurar sempre um veículo de boa procedência, com a documentação e manutenção em dia e de preferência que tenha algum mecânico de confiança ou que faça alguma vistoria para ver qual o real estado do veículo. Então é isso. Para acompanhar mais dicas, continue ligado no Garage 360. A gente volta em breve. Tchau. Tchau.